Como é que a nutrição pode, de maneira efetiva, ajudar nesse processo de pessoas que já atingiram certa idade e que querem ainda engravidar? A maioria das mulheres hoje que procuram, se programam para ter essa gestação um pouco mais para frente, são mulheres que a grande maioria se cuida. São mulheres que têm uma saúde boa, se alimentam bem e quando vem procurar a nutrição para auxiliar, qual é o nosso papel nisso? É preparar o corpo dessa paciente de uma forma não só para ela, mas também emocionalmente para ela se preparar para o que vai vir. O processo de gravidez, a gente sabe que muda absolutamente tudo, então um dos maiores cuidados, além de ter alimentos voltados para a gestação, para estimular, eu gosto muito de cuidar muito do emocional da minha paciente, para que quando ela de fato venha engravidar, ela esteja bem preparada para isso. No processo da natureza, a idade fértil da mulher, ela vai até que idade? Olha, eu já vi vários estudos, mas nós temos até os 33, 36, por aí. Por aí. E hoje você está trabalhando com mulheres acima dessa faixa etária, querendo engravidar, qual a faixa etária que você trabalha? Vamos falar da última, a última, 52 anos. 52, querendo engravidar? 52 anos. Já, e em quanto tempo já sentiu a situação? Não, não tinha, não era mãe, né? Foi a primeira gravidez, né? Já tinha feito seis tentativas de filho, todas sem sucesso. Eu imagino o emocional dessa mãe, né? Dessa futura mãe, dessa tentante, que eu chamo. Quando ela chegou no consultório, eu disse, ó, antes de tudo e qualquer coisa, vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar dessas emoções, vamos alinhar isso. E a gente começou o processo para a fertilidade, que foi um protocolo que eu desenvolvi, vamos lá, eu passei uns quatro anos mexendo nele, entre cursos e pós e fitoterapia, medicina tradicional chinesa, que é... Fantástico. Fenomenal, né, só na questão da fertilidade e protocolo com os aparelhos biofísicos. Em 52 anos, minha paciente, hoje, né, já teve neném, gravidez completamente saudável, sem absolutamente nenhuma queixa, nenhuma intercorrência. Gravidez saudável, feto saudável, pressão, peso, alimentação, tudo saudável. E o páreo? Saudável também, tudo ok. Foi natural, foi cesárea. Ela fez cesárea, não entrou em trabalho de parto, passou do tempo, e aí fizeram cesárea. Mas recuperação 100%, criança 100% bem.